O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo vai começar a fiscalizar os oito radares instalados em Pindamonhangaba nesta sexta-feira. Antes de entrar em uso, os equipamentos precisam da certificação do IPEM de que foram aferidos que estão em condições de operação. Para isso, um veículo do IPEM vai passar pelos radares em velocidades diferentes para testar as marcações. Amanhã serão fiscalizados os aparelhos instalados na estrada Sebastião Vieira Machado e na Avenida Padre José Maria Guimarães. Na segunda, dia 8, é a vez dos equipamentos das Avenidas Geraldo José Rodrigues Alves Alckmin, da Doutora Ademar César Ribeiro e também da Rua Raul Nelson Guaranha. E na terça-feira, encerrando as fiscalizações, quatro radares serão verificados nas ruas São João Bosco, Doutor Fonte Júnior, Alcides Ramos Nogueira e Rua Japão. O Departamento de Trânsito informou que essas vias serão interditadas total ou parcialmente para a aferição dos equipamentos, mas os bloqueios devem ser de curta duração. Porém, o IPEM informou que as verificações podem durar de 20 minutos até uma hora. Então, a recomendação é que os motoristas evitem esses locais nos dias de aferição.